Ela é uma ficha cerveja goiana, ela é tipo de exportação, já mandamos para mais de 12 países e ela é sucesso onde a gente leva. Ela está entre os melhores, por ter produtos melhores. Então a gente tem aqui produtos importados para um tipo de cerveja que ficou conhecida como cerveja artesanal, mas é uma cerveja especial. Esses produtos importados são selecionados e colocados em garrafas de 355 ml. Essa garrafa aqui, por exemplo, é um estilo de Lionfish, feito com puro malte, hibisco e pétala de rosa na composição. Nós temos seis sabores. Por exemplo, esta outra garrafa colorida também, essa verde, é uma Lionfish IPA, ou o India Pale Ale, uma cerveja que tem a característica de uma argor maior e mais aromática. Excelente opção para quem gosta de uma cerveja mais forte. Porque o piquenique tem a cara da Lionfish, é a mesma personalidade, são produtos mais artesanais, feitos com mais carinho, para um público mais exigente. Assim como a Lionfish, os seus produtos, os seus kits, as suas roupas, as suas taças, o piquenique também é um evento que veio ao encontro da característica da Lionfish. Sputnik.